Olá, está começando mais um Dá um Refresh, o quadro onde a gente vai descobrir onde é que os criativos buscam inspiração. E no Dá um Refresh de hoje, quem vai dar um refresh sou eu. Bom, eu como criativa também tenho as minhas manias, as minhas fontes, o meu jeito de buscar inspiração. E na realidade, uma das grandes paixões que eu tenho, que me inspira muito, é o teatro. Eu comecei a trabalhar com teatro muito cedo, com 13 anos, molequinha eu já fazia aula e depois até profissionalmente, com 13 anos eu já tive essa experiência profissional como atriz. E aí passei muitos anos no Rio de Janeiro, trabalhando com isso e depois conciliando faculdade com teatro, até que teve aquele momento crítico de ter que optar. E eu conciliei até durante um tempo agência de propaganda e teatro, mas chegou uma hora que não dava mais. Ainda mais em São Paulo, onde a gente sabe como é que é o ritmo de trabalho. E essas histórias, elas vieram, uma foi inspirada na Suzana, que é o Sol da Minha Vida, da relação que a gente tem de amizade. Ela foi minha atriz no Rio, trabalhou, fez três espetáculos meus no Rio, antes de vir para São Paulo como publicitária. E mostrei o texto para ela, ela adorou. E a princípio ela tinha falado de fazer minha assistência de direção. E aí eu falei, mas por que você não faz? Ela, nove anos depois, voltar aos palcos e tal, eu falei, não, vamos fazer, vamos comprar essa briga. E aí a gente comprou, estamos aqui. E é uma maluquice, porque é um monólogo, assim, eu estou há quase nove anos sem pisar no palco como atriz, e volto desse jeito absolutamente intenso, hardcore e delicioso. A inspiração da história da Eva veio porque eu já tinha escrito três esquetes, né, três personagens femininos, que eram uma solteira, uma casada e uma descasada. E eu falei, tem três histórias aqui que eu tenho que linkar. E aí veio a história da Eva, que é o prólogo e que veio também o título. A questão do palco tem uma magia tão forte, eu tenho uma relação tão grande com isso, que nesses nove anos que eu não estava fazendo teatro, eu me mantive fazendo palestras, onde eu estava dividindo a minha energia com o público, e as palestras, elas não deixam de ser monólogos, só que são em outra linguagem, né. Na verdade foi um grande reencontro, que eu acho que é que nem meio pedala a bicicleta, assim, que depois que você aprende, você não esquece mais. Três prédios! O ensaio onde eu serei a protagonista! Eu desde menina tinha um sonho, casar. Quando me perguntavam o que eu crescesse quando eu crescesse, eu falava, casada. Saúde e na doença... Na doença não! Na doença! Olha, vai parar. Já estou acabando. Está vendo? Está aí, acabei de sair de cena e já estou trocando de personagem de novo. Amanhã começa a vida normal na agência. E eu acho que o que fica dessa história é que quando você tem um desejo genuíno, quando você tem alguma coisa que te inspira, que te traz alegria, eu acho que isso pode só te ajudar no seu trabalho, desde que você faça com responsabilidade. Então é tipo, beba com moderação. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo Down Refresh.